Gisele inaugurou aí, contou do primeiro homicídio no Vale do Aço, né? Partindo de Coronel Fabriciano. Infelizmente, o governador Valadares não fica pra trás na estatística, né? Aí nós vamos começar, 2024, dizendo isso também. O primeiro homicídio do ano na cidade foi registrado no bairro Santos Dumont. Um homem de 41 anos, ele foi surpreendido a tiros ao chegar em casa. Motivação e autoria do assassinato continuam sendo investigadas. A nossa equipe trouxe a reportagem aqui, ó. Pode balançar. A porta da casa onde o homem morava estava aberta. Michael Davidson, dos Santos de Meireles, de 41 anos, foi surpreendido durante a noite dessa segunda-feira, no momento em que entraria no imóvel, no bairro Santos Dumont 1, em Governador Valadares. A vítima foi atingida com diversos disparos de arma de fogo. Michael caiu morto, da maneira como estava, de capacete e segurando uma sacola. O Copom recebeu o chamado de um indivíduo que havia efetuado quatro disparos, aproximadamente. E, a princípio, não havia vítimas. Com a chegada da viatura, no local, nós deparamos com um cidadão caído ao solo e já sem vida. Foi acionada a perícia, nós coletamos as informações e estamos em diligências à procura dos autores. Na cena do crime, os militares procuravam indícios que pudessem contar mais sobre o assassinato. A polícia apurou que os criminosos teriam chegado em uma motocicleta. Enquanto um deles aguardava, o outro teria descarregado a arma na vítima que não teve chance de defesa. Michael tinha passagens pela polícia e agora as autoridades investigam se o envolvimento com o crime foi o que realmente motivou esse assassinato, já que nenhum dos pertences, como cordões, carteira, documentos e até mesmo a motocicleta da vítima, foram levados. Conhecida já possuía passagens e registros policiais anteriores. Nós estamos em diligências e qualquer pessoa que tiver informações pode ligar 181, diz que denúncia unificado ou diretamente no 190. O primeiro daqui, né, do governador Valadares, aí vai uma escalada, né. Daqui a pouco vem o primeiro da região lá de Teoflotone, por aí vai. Teoflotone já teve um ontem, já, o Felipe, sabe dizer? Eu sei que nós vamos aqui inaugurando o primeiro homicídio da cidade e tal, e vai aborrecendo a gente, né.